Nós tivemos hoje com o presidente Lula uma reunião para tratar um pouco da semana no Congresso. Passei um pouco para ele como foi a semana passada, a instalação das comissões mistas das mídias provisórias, caminhando o calendário que nós tínhamos de votação da nova proposta Minha Casa Minha Vida, do novo Bolsa Família, da reorganização dos ministérios, devemos dar continuidade a semana da votação das comissões mistas, concluir no Senado a votação das medidas provisórias, também na Câmara, os forços concentrados que já vêm. Então, passando esse quadro, nossa concentração, tanto na Câmara quanto no Senado, na votação das medidas provisórias e também a expectativa de amanhã, no encontro que teremos sobre o tema das escolas, a preocupação do presidente Lula na defesa da escola, da escola enquanto espaço de defesa da vida, escola é vida, quer ouvir os governadores, quer ouvir prefeitos, convidou o presidente da Câmara, convidou o presidente do Senado, o presidente dos poderes, o presidente quer aproveitar esse momento. Amanhã vai ter um momento, amanhã, também com o presidente da Câmara e o presidente do Senado, onde deve, junto com o ministro Fernando Haddad, entregar a proposta, o texto do novo marco fiscal. Nossa expectativa é que, em sendo entregue amanhã, essa semana mesmo, a Câmara possa definir o nome do relator para o marco fiscal, para que a gente possa votá-lo na velocidade, na urgência que o país pede, da importância que o novo marco fiscal tem, tanto para estabelecer diretrizes, para a nova lei de diretrizes orçamentárias, que a LDO, que já foi entregue ao Congresso Nacional, para a proposta do orçamento que o governo deve entregar no segundo semestre, no começo do segundo semestre, tendo um impacto muito importante nessa definição do orçamento para o ano que vem, além da importância da aprovação do novo marco fiscal, para reforçar o ambiente que já existe no país, para termos uma trajetória decedente de juros no país. A notícia da semana passada da redução do IPCA, da desaceleração da inflação, menor IPCA desde 2021, a entrega do novo marco fiscal e o ambiente que existe tanto na Câmara quanto no Senado, foi reiterado esse ambiente de votação o mais rápido possível, reforça ainda mais, amplia a condição no país para termos uma trajetória decrescente dos juros. Então, eu disse que nós tratamos com o presidente e estamos aí amanhã nessa expectativa da entrega pelo ministro Fernando Haddad, pelo presidente Lula, ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, ao Congresso Nacional, do texto do marco fiscal. O texto vai dizer que foi apresentado? Não, a ideia é no próprio Palácio do Planalto, vamos ter uma reunião com governadores, com prefeitos, para tratar do tema das escolas, aproveitar a ida dos presidentes das duas casas ao Palácio do Planalto e fazer uma entrega formal do texto sobre a liderança do ministro Fernando Haddad, que liderou todo esse debate junto com a ministra Simone Tebbit, vice-presidente Alckmin, conjunto da equipe econômica, juntamente com o presidente. E a nossa expectativa, já declarada inclusive pelo presidente da Câmara, começa pela Câmara, um projeto de lei complementar, que possa se definir ainda essa semana o nome do relator e que o relator expresse aquilo que nós temos dito. Na nossa opinião, o novo marco fiscal é um tema que está sendo muito bem acolhido, tanto por parlamentares de partidos que já fazem parte do governo, também como parlamentares de partidos que se declaram de oposição. Então, é um tema que não divide governo e oposição, é um tema para o país, para dar mais segurança, regras claras de como vai se comportar nos próximos anos, tanto a prioridade de investimento, daquilo que mobiliza o crescimento econômico, que valoriza a saúde, a educação, os projetos sociais, e ao mesmo tempo regras que estabelecem claramente que o Brasil vai combinar a responsabilidade socioambiental com a responsabilidade fiscal. Então, acreditamos que os líderes, juntamente com o presidente da Câmara, podamos definir ainda essa semana o nome de um relator e que ele expresse exatamente isso. Deve ser alguém do PP, é desconfortável para vocês do governo? Não, pelo contrário, o PP tem vários parlamentares, quadros qualificados para assumir essa tarefa. O PP, por exemplo, hoje o relator do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro é do PP, tem feito um excelente trabalho, certamente em a Câmara definindo que seja um parlamentar do PP, tem vários parlamentares que são extremamente qualificados para isso, e reforça um símbolo exatamente de que não é um tema de governo ou de oposição, que é um tema que vai transitar na Câmara e no Senado, ampliando o diálogo e com isso ampliando ainda mais a possibilidade de aprovação o mais rápido possível. O texto foi mexido ou foi exatamente o que foi apresentado nos livros? Eu desconheço, o texto vai ser apresentado pelo ministro Fernando Haddad, exatamente as linhas gerais, as definições foram claramente apresentadas pelo ministro Fernando Haddad, e é isso que vai ser, o texto vai expressar exatamente aquilo que foi apresentado já pelo ministro Fernando Haddad, o conceito de como estabelecer o controle de despesas, as medidas anticíclicas do novo marco fiscal, essa combinação da responsabilidade socioambiental com a responsabilidade fiscal, exatamente aquilo que já foi expresso, o texto vai sintetizar isso, e acreditamos que vai ter uma tramitação bastante positiva, tanto na Câmara quanto no Senado. Quais são os prazos previstos para o governo? O presidente da Câmara disse que chegando o texto bota para votar em 15 dias. Para o governo, a centralidade é que o texto possa tramitar o mais rápido possível e que possa ser aprovado nesse semestre, exatamente porque ele define diretrizes, tanto para a lei de diretrizes orçamentárias, quanto para o orçamento que vai ser apresentado, pelo calendário apresentado no começo do segundo semestre. Ou seja, o governo Lula vem cumprindo exatamente aquilo que estabeleceu como prazos para o novo marco fiscal. Isso só foi possível porque nós já tivemos a capacidade, ainda na transição, de transformar o novo marco fiscal naquilo que já acontecia no país, com a lei de responsabilidade fiscal e acontece em vários países do mundo, com uma lei complementar. Nosso compromisso era entregá-lo em abril, estamos cumprindo o compromisso estabelecido ainda na transição e com esse ambiente positivo, tanto na Câmara do Senado, acredito que poderemos votar nesse prazo, no primeiro semestre, já sendo uma regra fundamental, tanto para a lei de diretrizes orçamentárias, quanto para o orçamento que vai ser apresentado no começo do segundo semestre. É possível aprovar o novo marco fiscal e a reforma tributária e as MPs que vocês mais se importam, tudo no primeiro semestre? Qual que é a prioridade, além das MPs? Nós temos duas grandes prioridades para o primeiro semestre. O governo tem mobilizado tanto os parlamentares, os partidos que compõem já o governo, quanto no diálogo com a posição, para que a gente possa cumprir, estabelecer duas prioridades do calendário que são fundamentais para acontecer no primeiro semestre. tanto a aprovação das medidas provisórias, do conteúdo das 12 medidas provisórias, uma parte delas está sendo absorvida já, medidas provisórias que já estavam tramitando. Então, recriação do novo Minha Casa Minha Vida, do novo Bolsa Família, da recriação de novos ministérios, como o Ministério da Cultura, igualdade racial, desenvolvimento agrário, a aprovação das medidas importantes de mudança em relação ao CARF, que tudo isso possa ser aprovado no calendário que está estabelecido, que é no primeiro semestre, e junto com isso aprovar também o marco fiscal, e já aprovarmos, nós vamos perseguir, irmos atrás do calendário que está estabelecido pela Câmara dos Deputados, de que a proposta da reforma tributária seja apresentada até o dia 19 de maio, essa que é a proposta do grupo de trabalho, seguir o calendário e poder votar. Já a reforma tributária, vamos trabalhar para isso, para poder votar no primeiro semestre já. Ministro, os decretos do saneamento que o presidente Lula assinou antes de ir para a China estão sendo amplamente criticados, tanto pelo mercado quanto pelos congressistas. Vocês pensam em mudar os decretos? Já aceitam alguma mudança nesses decretos? Ou como que está isso? A ideia é ainda explicar para os congressistas? Foi encaminhado, publicados os decretos, estamos absolutamente abertos, abertos, tanto aos congressistas quanto ao judiciário, para poder esclarecer o conteúdo do decreto. Muitas das críticas são críticas que não estão diretamente relacionadas ao decreto. O próprio Congresso Nacional tem debates dentro do Congresso Nacional de reformulação da lei do saneamento. O decreto, obviamente, não pode, não tinha como objeto fazer alterações na lei. Então, tanto o ministro das cidades, que coordena esse debate, a política de saneamento dentro do governo, quanto toda a Casa Civil que coordenou esse debate dentro do governo, está absolutamente à disposição, tanto dos parlamentares quanto de membros do judiciário, para esclarecer, tirar dúvidas em relação a qualquer questionamento que exista hoje aos decretos de saneamento. São decretos muito importantes que, na avaliação do segmento, na avaliação de governadores, inclusive governadores de partidos que apoiaram, por exemplo, o governo Bolsonaro, já têm afirmado a importância desse decreto, das medidas de busca de universalização do saneamento. E o governo, ministro das cidades, Casa Civil, estão absolutamente à disposição, tanto do Congresso quanto do judiciário, para esclarecer qualquer dúvida que possa existir. Mas a ideia é não mudar nada. Primeiro tem que esclarecer, está disposto a esclarecer, exatamente esclarecer quais são dúvidas. Vários dos comentários que são feitos são dúvidas que não estão ali no objeto do decreto. Então, estão à disposição, tanto o ministro da cidade quanto a Casa Civil, que coordenaram todos esses debates, estão à disposição para esclarecer essas dúvidas. Obrigada. Obrigada.